E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês o fechamento aqui do super easter egg aqui do Call of Duty Infinity Warfare do modo zombies pessoal. Então vocês viram aí as nossas tentativas, as nossas lives e também viram que é muito difícil pessoal. Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar uma estratégia pra vocês de como matar aí o super boss, né, o boss final, o capetão. E também pra mostrar aí algumas particularidades de algumas coisas aí que vocês vão ganhar. A exemplo de camuflagem, calling cards e até conquistas pessoal. Então basicamente pessoal, isso daqui vai ser um vidinho aí pra quem não assistiu a live e quer saber aí uma forma mais fácil de matar o super boss. Até porque assim pessoal, não tem forma mais fácil, ele é muito difícil, vai ser muito difícil de qualquer jeito aí. Mas eu vou tentar passar uma estratégia boa aqui pra vocês concluírem aí o super boss. Então basicamente pessoal, pra vocês conseguirem enfrentar o super boss aí galera, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês precisam completar todos os 5 easter eggs, tá galera? Ou seja, zombies in space land, rave in the headwood, shawling shuffle, o ataque da coisa radioativa e o beast from beyond. Então vocês precisam completar os 5 easter eggs. Quando vocês fizerem isso, vocês vão liberar aí o modo director's cut. Director's cut é o modo, basicamente aí seria o modo easy, né, o modo fácil. Porque vocês começam com todos os perks infinitos, ou seja, se você cair, você recupera os perks. E também vocês vão começar com 25 mil de dinheiro, sem contar que a caixa aí, a caixa mistério, todas as armas que vocês comprarem na caixa mistério, elas já vão vir com o pack a punch, né, o pack a punch inicial. E também aí o pack a punch já vai estar liberado pra fazer o pack a punch duplo pessoal. Então, por exemplo, no mapa beast from beyond, você já vai poder fazer o pack a punch duplo logo de começo, sem precisar fazer lá o procedimento pra liberar ele e recarregar o fusível. Outra particularidade também, pessoal, é que todas as wonder weapons estarão disponíveis também na caixa mistério. Então, a exemplo, o mapa rave in the headwood, você vai conseguir pegar aí os arcos, né, as bestas, logo na caixa de cara já com o upgrade. Então, realmente, é bem legal esse modo Directors Cut. Depois, então, pessoal, que vocês matarem o boss da Beast From Beyond e também assistirem a cutscene, vocês vão chegar aqui na salinha, pessoal, do Afterlife. E aqui na salinha do Afterlife, pessoal, é muito bom agora, por quê? Vocês terão aí a possibilidade de recarregar suas energias ao máximo pra enfrentar o Super Boss. Vocês vão ter aí 5 minutos, pessoal, pra fazer o seguinte, recarregar suas cartas, comprar todos os perks de volta e também ter uma caixa mistério aqui, pessoal. E essa caixa mistério, além de ser de graça, ela só dropa armas com Double Pack a Punch. O que eu indico pra vocês, pessoal, levem uma arma de tiro e uma arma explosiva. A sua terceira arma, pessoal, leva uma arma aí dispensável, porque é muito difícil não cair nesse boss. A arma de tiro que eu recomendo pra vocês é a Bowler Sentinel ou a VPR e a arma explosiva que eu recomendo pra vocês é a Candle e também a Venom Z, né? A Wonder Weapon desse mapa aí, que ela também está disponível na caixa. Como vocês terão 5 minutos pra se preparar pra esse boss aí, é um tempo suficiente pra todo mundo comprar uma arma explosiva e uma arma boa de tiro. Lembrando, pessoal, a terceira arma é dispensável, porque é muito difícil não cair nesse boss. Então, se você colocar uma arma boa como terceira arma, quando você cai aí, você perde ela, ok, galera? Mesmo que você volte com todos os perks, a sua terceira arma você vai acabar perdendo. Então, pessoal, durante a cutscene aí vocês vão descobrir que o verdadeiro mal aí é nada mais, nada menos que o Lee Ross, né? O Lee Ross aí que é um dos criadores desse modo Zombies, o modo Zombies do Call of Duty Infinity Warfare. E ele depois se mostra também aí que todos aqueles personagens que nos ajudaram nos mapas anteriores, nada mais era do que ele também, né? Ele é o mal aí, supremo, e agora ele quer as nossas almas, né? Ele quer alguém pra ajudar ele a coletar alma. Obviamente, os nossos personagens vão tentar enfrentar ele, mas até o final da cutscene, ele mostra aí, pessoal, a verdadeira forma dele, né? Que é a forma do capetão aí, o super capetão, pessoal, e olha que legal, isso sim é um boss final de verdade, pessoal, um boss final de peso aí, um super capetão. E agora então, pessoal, que os nossos personagens aí sabem a realidade, aí sim vocês vão enfrentar um boss extremamente difícil, pessoal. Esse boss aqui, mesmo que todos vocês sejam extremamente habilidosos, vocês vão sofrer pra matar ele, porque o bicho é super apelão, pessoal, ele é muito apelão. Nossa, esse é foda. Então vamos lá, galera, primeiramente vocês vão perceber que tem cinco símbolos brancos espalhados aqui pela boss fight. Esses cinco símbolos brancos, pessoal, vocês precisam acionar um deles por vez, certo? Então vocês acionam um símbolo por vez, e sempre que vocês acionarem um símbolo, um dos seus amigos vai ter que ficar em cima desse símbolo, obrigatoriamente. E sempre que esse seu amigo cair, pessoal, um de vocês vai ter que tomar o lugar dele em cima do símbolo, porque vocês não podem deixar esse símbolo sem um personagem em cima. Se você fizer isso, ele vai zerar o tempo aí, você vai ter que ficar um tempo a mais pra conseguir ativar esse símbolo aí. Então, basicamente, pessoal, é isso. Essa boss fight, vocês têm que ficar em cima desse símbolo que vocês ativarem. Quanto mais personagens estiverem em cima do símbolo, pessoal, melhor, mais rápido carrega. Porém, sempre que tem um personagem em cima do símbolo, o boss mira exclusivamente nesse personagem. Então, basicamente, quem ficar em cima do símbolo vai morrer muitas vezes. Por isso até, pessoal, que um dos seus jogadores vocês têm que definir aí pra deixar ele exclusivamente em cima do símbolo, enquanto os outros três ficam sobrevivendo e ajudando ele a sobreviver, né? Cuidando dos zumbis e também revivendo ele sempre que ele morrer. Porque, novamente, pessoal, quem ficar em cima do símbolo vai morrer constantemente. A Venom Z, pessoal, é boa pra caramba nesse ponto aqui. E também a Mauler. Então, lembrem de trazer essas armas com vocês, porque elas ajudam muito, tá, pessoal? Armas de tiro vocês podem pegar qualquer uma, mas a Venom Z e a Mauler vai ajudar vocês bastante nessa etapa. Quando vocês concluírem, pessoal, o tempo que marca é um círculo laranjado que fica em volta do símbolo. Então, quando esse círculo laranjado for completo, galera, vocês vão perceber que vai começar a sair algumas almas aí do símbolo. Vocês vão ter que pegar essas almas com a entangler e atirar direto no peito do boss. Não é nas pernas, pessoal. Vocês têm que virar pra acertar certinho no peito do boss. Mas, exatamente aí na região onde ficam os símbolos dele, né? Não são muitos desses que vocês têm que acertar ele, tá, pessoal? Eu acho que é uns 10 aí e você já consegue dar o dano no boss. Pra essa etapa, pessoal, também tem uma estratégia. Os dois melhores de pontaria aí da entangler ficam cuidando do boss, enquanto os outros dois ficam embaixo cuidando dos zumbis e ajudando aí a reviver os personagens caídos, pessoal. Então, essa é a estratégia. Não adianta todo mundo ficar atirando do boss, porque não vai dar certo, pessoal. Esse boss, novamente, eu falo pra vocês. É muito difícil, pessoal. Ele tem muito ataque aí, one hit kill. Então, realmente, ele é bem complicado. Depois que vocês derem o dano nele, pessoal, agora vocês têm que acertar o símbolo que estiver brilhando no peito dele. Aí sim, você vai colocar a sua arma de tiro pra atirar nele o quanto antes e não deixar ele embora sem completar essa etapa. Quando vocês fizerem isso, então, vocês vão perceber que aquele símbolo que vocês carregaram anteriormente, agora ele vai estar com brilho laranjado. Então, vocês completaram o símbolo. Vocês precisam repetir esse procedimento mais quatro vezes. Ou seja, um total de cinco vezes vocês têm que carregar os símbolos aí. Tá, galera? Depois que vocês, cada vez que vocês acertarem o boss aí, cada vez que vocês conseguirem concluir um símbolo, derrubar ele e destruir o símbolo no peito dele, vai ficar tudo escuro, pessoal, e vai começar um round aí de zumbis, tá? Esse round também é complicado, porque ele manda palhaço, ele manda Shaolin, ele manda cachorrinho, manda cachorro azul, manda até slasher, pessoal. Então, tem que tomar cuidado com esses rounds aí, aonde é a noite, porque também é complicado. Depois que acabar aí o round de a noite, vocês vão perceber que vai começar a cair uma chuva de meteoros. E no final da chuva de meteoros, o boss manda um super meteoro aí, pessoal. Esse super meteoro também é um one hit KO, aonde pegar, mata, pessoal. Então, toma cuidado. Depois, obviamente, que vocês concluírem a etapa dos meteoros, aí sim vocês precisam voltar aí e fazer novamente a parte do símbolo, aonde vai ficar um amigo de vocês em cima do símbolo, carregando e tudo mais, e não pode deixar esse símbolo sem ficar com o personagem. Vale lembrar também, pessoal, que esse boss tem um ataque de buraco negro. O ataque de buraco negro dele suga você pra dentro do buraco negro. E esse buraco negro, se te pegar, também vai te matar instantaneamente, pessoal. Então, percebam ali, ó, o segundo símbolo. Sempre que você puder, passa pra deixar dois personagens. A partir do segundo símbolo, ele já começa a atacar o meteoro. E se esse meteoro pegar em vocês quatro, pessoal, aí é um abraço. Então, sempre que vocês virem o meteoro caindo, corram pra longe dele o mais rápido possível, porque é um one hit KO. Essa bolinha que aparece na mão dele, pessoal, é o tal do buraco negro que eu falei pra vocês. Ele tem uma força aí que puxa você pra dentro. Então, se você estiver próximo de onde abrir o buraco negro, você vai ser sugado e você também vai morrer aí instantaneamente. Então, aqui, pessoal, já estamos completando o segundo símbolo. Perceba ali que sempre que eu posso, eu fico próximo do Flávio pra ajudar ele aí. Até porque quem ficar em cima do símbolo vai morrer várias vezes. Então, eu vou mostrar só mais esse símbolo aqui pra vocês, pessoal, porque, basicamente, é sempre isso. Carregou o símbolo aí, vocês vão perceber que aquelas almas da cor azul aí vão começar a aparecer, e aí sim vocês precisam atirar elas com a sua entangler no boss. Percebam agora, pessoal, ele sempre vai atirando meteoros, ele só vai utilizar os ataques mais potentes dele aí sempre que ele puder, pessoal. Não é fácil, é muito complicado, e não percam também a possibilidade aí de usar a sua entangler pra acertar o boss, porque, se você demorar muito, as almas param de sair e você tem que fazer o ritual de novo, galera. Então, não pode perder a oportunidade. Sempre que você conseguir completar um dos círculos, atirem no boss aí até ele sentir o dano e até ele vir para o meio do mapa pra você começar a acertar ele e destruir consecutivamente aí mais um dos símbolos do peito dele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais uma vez, essa segunda parte e depois eu já vou sair pulando no vídeo. Então, ali, percebam, apareceu o símbolo brilhante no ombro dele, atirem até ele sentir o dano mais uma vez e aí sim, pessoal. Então, aqui foram dois círculos. Agora eu vou dar uma pulada aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o terceiro círculo. Então, aqui foi o momento onde a gente completou aí o terceiro círculo e lembrando, pessoal, que sempre que você completar um dos círculos, você vai ter que atirar os espíritos no boss e quando você causar o dano suficiente, ele vai aparecer aí no centro do mapa com o símbolo brilhante. Você precisa acertar o símbolo, depois vai ficar com a tela escura e é onde vai começar a vir aí muitos zumbis, bastante zumbis. Depois dos zumbis vem a chuva de meteoro e depois da chuva de meteoro vem um meteoro maior. Tomem cuidado, pessoal, nesses rounds escuros porque além de vir slasher, além de vir cachorro roxo, além de vir cachorro vermelho, vem também, pessoal, aquele maior cachorrão que é o boss do mapa anterior aí, o boss do Beast From Beyond. Então aquele cachorrão que é o super resistente, ele também aparece aqui, pessoal. Então tem um momento que vai aparecer slasher, vai aparecer o cachorrão, vai aparecer a porra toda para pegar vocês. Então tomem bastante cuidado, sem contar que tem chuva de meteoro, tem boss atacando com fogo e depois desse momento aqui, pessoal, o boss vai ganhar aí alguns ataques novos. Então o primeiro ataque novo dele, ele aparece no centro do mapa e dá um soco no chão. Se você estiver próximo, você vai morrer imediatamente. E o segundo ataque, pessoal, já é um ataque mais apelão que é esse aí, ó. Vocês estão vendo aí essas montanhas que apareceram aí no meio do caminho? Se você estiver no raio aí, se você estiver no caminho, você vai morrer instantaneamente. Sem contar, pessoal, que isso divide o mapa. Então se um amigo seu morrer do outro lado e os outros três estiverem desse lado aqui, você não vai conseguir salvar esse amigo. Então tomem bastante cuidado, sempre fiquem olhando para o boss para ver aonde ele vai atacar aí, ó. Esse ataque, por exemplo, é o ataque de fogo que ele passa voando aí, tacando fogo em todo mundo. Então, galera, agora, nós vamos aqui, então, ó, para o momento onde a gente completou o quarto símbolo. E depois que completa o quarto símbolo, obviamente, você precisa acertar aí mais um símbolo no peito dele. Agora, então, pessoal, é o momento mais difícil dessa partida. Por quê? Quando ficar tudo escuro, vocês vão perceber aí, então, que vai vir todos os tipos de zumbis, pessoal. Então, vai vir zumbi palhaço, vai vir zumbi shaolin, vai vir o cachorro, pessoal, vai vir o cachorro azul, e vai vir aí o super cachorrão, galera. Vai vir aquele super cachorrão azul, que é o boss do mapa The Beast From Beyond. É isso mesmo, pessoal. Aquele cachorrão super potente vai aparecer aqui para pegar vocês. Então, por isso, pessoal, eu falei para vocês trazerem a VPR ou a Mauler Sentinel, porque essas duas armas são extremamente efetivas contra eles. Então, percebam aí que eles já chegaram e a gente está mandando bala neles, pessoal. Então, beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês a etapa final dessa boss battle. Então, quando vocês concluírem lá o ritual do quinto símbolo, derrubarem ele com os espíritos e também destruir o quinto símbolo no peito dele, pessoal, agora sim vai ficar extremamente difícil. Já era muito difícil, agora vai piorar tudo, pessoal. Tem como piorar, sim. Agora fica extremamente difícil e muito insuportável a batalha. Por quê? Vocês precisam fazer o seguinte, pessoal. Os símbolos todos vão ficar brilhando. Vocês precisam ficar em cima de um desses símbolos e sempre que você ficar em cima desse símbolo, o símbolo vai brilhar no peito do boss. Você tem que ficar em cima do símbolo enquanto seus amigos atiram no peito dele. Porém, galera, enquanto ele está atacando meteoros, atirando em todo mundo, usando todos os poderes dele, também vai vir zumbis, pessoal. E os zumbis que eu falo são palhaços, Shaolins, Slashers e também os criptóides que são os ETzinhos, o vermelho, o azul e o ETzão azulão, pessoal, que é aquele boss do Beast From Beyond. Então, essa parte é muito difícil. Façam o quanto antes, pessoal, porque até nesse momento aqui vocês já vão ter perdido todas as cartas de vocês. Então, basicamente, vocês vão precisar pedir para um amigo de vocês ficar em cima do símbolo e enquanto esse amigo ficar em cima do símbolo vocês vão ter que arrepiar o boss na bala. Quando vocês, conforme vocês forem avançando, vocês vão perceber que essas máscaras que estão no centro do símbolo, pessoal, elas vão ficar flutuando. Então, sempre que uma máscara flutuar significa que esse símbolo respectivo já deu certo. Então, você não precisa mais fazer nele. O objetivo aqui, então, pessoal, é fazer aí todas as máscaras flutuarem. Então, vocês têm que ficar em cima de cada símbolo, detonar o boss em cima de cada símbolo e sempre que a máscara, que você vê que a máscara está flutuando, você já pode abandonar aquele símbolo e partir para outro. O objetivo é esse, então, pessoal. Vocês vão ter que pegar e fazer todas as máscaras ficarem flutuando. Nesse momento, na gameplay que eu estou mostrando de fundo aí, pessoal, tem três máscaras flutuando aí. Então, não deixem seus amigos morrerem, pessoal. Não deixem cair três, porque se ficar só um vivo, vai ser muito difícil reviver os seus parceiros. Quando vocês perceberem que faltam poucas máscaras, aí, pessoal, se empenhem, porque agora já é o final. Então, fiquem em cima do símbolo, atirem, porque se você demorar muito, pessoal, a máscara, ela vai baixar, aí ela vai desaparecer. Então, você precisa carregar o símbolo de novo. Aqui, nesse momento, galera, percebam que falta somente uma máscara. Falta só uma máscara nessa gameplay aí, que é em cima desse símbolo onde tem um amigo morto ali, então é só e ficar lá atirando no bicho até todas as máscaras subirem. Quando vocês perceberem então que dá pra checar as máscaras, galera, aí sim, chequem todas as máscaras, chequem cada uma das máscaras, que aí vocês vão ter o ataque final contra o boss preparado, galera. Então aí, vocês viram que as máscaras atiraram no boss e depois disso, o boss aí vai cair ali no centro. Quando ele cair no centro, ele vai estar aí desprotegido, pessoal. E aí sim, vocês vão pegar as suas armas mais poderosas e arrepiar esse boss porque ele não vai ter proteção, pessoal. Se vocês não conseguirem matar ele dessa vez, vocês vão ter que fazer o passo da máscara de novo. Então, finalizem o boss aí, atirem com todas as suas forças neles e aí sim, vocês vão assistir a cutscene final aí do Super Easter Egg. Então, assistam a cutscene aí, galera. Onde é que a gente tá? Ah, por que não podemos sair daqui? Continua? E essa daí, então, pessoal, é a cutscene do Super Easter Egg. Vocês viram aí que a cutscene é bacana, mas o que é legal mesmo é matar esse Super Boss, pessoal, porque ele realmente é muito difícil, é muito difícil. Nós morremos uma vez pra ele em live e depois conseguimos finalizar ele aí. Agora então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês tudo que ganha e tudo que libera aí após a conclusão desse Easter Egg, né? Quando vocês matam o boss e fazem o Super Easter Egg, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que libera. Bom, galera, então agora eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que ganha quando vocês concluem aí o Super Easter Egg aqui do Call of Duty Infinite Warfare. Então, primeiramente, pessoal, vou mostrar aqui a camuflagem que vocês liberam. Vou colocar aqui na minha Raver. Vocês vão ver a camuflagem que louca que é, pessoal. Só vir aqui no Zumbis e libera a camuflagem chamada Director's Cut. Olha que camuflagem fera, pessoal, ó. Tem os símbolos do boss lá, ó. Tem vários símbolos do boss. é uma camuflagem meio psicodélica. Eu achei que combinou muito aqui com a minha Raver Rodeio Potência, pessoal. E também aqui, galera, algumas coisas que vocês ganham são cartões aí de visita. Então, vou mostrar primeiramente aqui os cartões de visitas do Director's Cut. Ou seja, são esses cinco. O primeiro é o Yeti aqui com o Oclean 3D lá do Zumbis in Space Land. Depois temos aqui a casinha lá do Rave in the Headwoods. Depois a Pangreer enfiando a espada aí no Rei Rato lá do Shaolin Shuffle. Em quarto lugar aqui, ó, o ataque da coisa radioativa. Vemos lá o bichão lá na água radioativa também. E o quinto aqui, ó, aqueles ovinhos que caem dos ETs para recarregar a nossa Venom lá do mapa do Beast From Beyond. E depois, pessoal, quando você mata aí o Super Capetão, né, o Super Chefão aí, vocês liberam também esse Calicard que, na minha opinião, é o Calicard mais legal aí desse Call of Duty. E, pessoal, na minha opinião, é o Calicard mais bonito aí de todos os codes que eu vi. Esse realmente é muito fera, pessoal. Vale muito a pena ter, principalmente, quando você vai jogar uma partida pública aí para mostrar para a galera. É um cartãozinho muito legal. O próximo vídeo, pessoal, eu vou ensinar vocês a jogar com o Willard Wilder e também liberar esse Calicard aqui que também é um Calicard super secreto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí para ajudar a gente. Quero deixar um agradecimento especial ao Flávio, ao Mark III e também ao Felipe que me ajudaram com mais esse vídeo. Um forte abraço e até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho